Certo, vou contar até o 3, no 3 vocês falam o número junto. 1, 2, 3. Zero. Já falou 3? É, deu ímpar. Deu ímpar, deu ímpar. Quem pediu ímpar aí foi o Reféu, né? É isso aí. Quem começa a zica? Vou pro beat aqui. Magneto. E aí, Mag? Magneto versus Reféu, RJ versus São Paulo, Magneto começa, é certo? Bicho cabuloso, cabuloso. Bicho tenebroso. Eu não sou o Paulo, eu sou o B. Eu, eu, satisfação, batalha do Coliseu. É nóis. Tá, pô. Eu, 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 eu. Ó, ó. Ó. Beat pesado pra combinar com Magneto, não com Reféu. Aquele MC que nunca rima e nunca faz o papel. Sabe que cê é pior que quando o Michael sai do Jackson 5 e só de você entrar saíram 20 pessoas da live. Mano, cê é muito chato e eu não te entendo. Cê é mais ultrapassado do que o Super Nintendo. Mano, eu te bato e assim que eu te executo. Não adianta, eu não discuto e pode ficar puto. Ah, vou ter que te matar. Reféu, cê é muito chato e só rima com ditado popular. Um dito popular e cê é muito velho. Desculpa, meu mano, rima boa, eu não espero de você. Chato e clichê. Difícil me bater. Chato igual bolo sem glacê. Vixi. E aí, Reféu, falou que cê é um bolo sem glacê, truta. Cê vai deixar essas ideias? Aê, tio. Aê, aê. Aê, porra de glacê, essa ideia aqui não é louca. Cê é que paga de bolo, que tá com chantilly até a boca. Mano, não adianta que cê mente oca. Cê foi tentar rimar demais, então agora solta. Porque, mano, escuta agora na disputa. Cê fala mó besteira e eu percebo que isso tudo é desculpa. Sou velho igual Nintendo, isso é sem problema. Te bato igual Yoshi, cê não resolve o sistema. Então não vai ter erro, acredite. É Super Nintendo e eu te bato até 64-bit. Tá sabendo mesmo? Não tem erro, assim não zela. Aí eu te mato e você não salva o mundo nem com a estrela. Seu vacilão. Vacilando no beat. É isso! Que que foi isso, meus amigos? Estamos aqui com a quarta batalha da noite. A última da primeira fase. Magneto versus Refel. Pra quem gostou das rimas de Magneto, vote 1. Pra quem gostou das rimas de Refel, vote 2. Bora! Bora! Pra quem gostou das rimas de Refel, vote 2. Tem alguém com o retorno aí, rapaz. Refel na hamburguin! Oi? Vamos lá! Ah, pau a pau, hein? Vixe, aí é foda. Tá me tirando, Andrade. O que, João? Por favor, caralho. Sem ser assim, não é bom popular, Magu. Os dois deram o Refel certo, 71%. Deu o Refel. Primeiro round. Refel terminou, começa. Magneto, nada está perdido, meu amigo. E aí, Andrade? Chama, chama! Vai que vai. E aí, e aí? Quem quer batalhar, boa, grita o quê? É SOKER! Irra! Prum! E aí, Alva Beatbox! Ai, chama! Suco de frutos! Quem pode ser beat no funeral? Yau, yau. Yau, yau. Mano, esses caras é limitado. Pra mim é tudo atrasado. Só falar da minha idade E que eu falo uns ditados Vamos falando ditado Magneto, você não tá desenvolvendo Falando ditado, eu te mato a costume Nós fumo e voltemos Ó, mano, seu papo é zoado Falar de idade é sem caô Só que cuidado, você que é cheio de filho Você que tá mais perto de viravô Não vem falando de mim Você sabe, moleque, que cê fuma sem bong Te mato, te bato pesado Você é a macaquinha feia lá do King Kong Eu sou o King Kong gorila Sabe comigo que você vacila Enquanto o rimo no fim das suas contas Sua rima é pronta e você cochila Mano, isso agora não dá pra você entender Não tem inteligência Aprende um pouco com a idade E escuta um pouco a voz da experiência Eu, particularmente, meu Não deixava Eu, assim, eu Fala, turma aqui É nóis, cantinho Te amo Réfero, eu não tenho problema com a sua idade A ideia eu confisco Só de ser velho eu tenho corona Cê tá no grupo de risco Isso que eu tô Falando agora, nesse momento Vou diminuir o beat Mas, aumentando o argumento Isso aqui acontece Você falou, mas perdeu a linha Já que cê é o King Kong Subiu o pé de uma cara da lourinha Só que rimando cê sabe Que você é um cuzão Subiu o pé de não pegou a lourinha E acabou com a banana na mão Isso acontece Rima na frente, cê desaparece Não adianta menor Não é a idade Talento que prevalece Cê falou que eu tô cheio de filho Sabe, você se fudeu Porque se ele rimasse Cê perderia até pra um filho meu Aí é foda, hein Tá tomando um papo O próprio espermatozoide Votação número 1, Magneto Número 2, Reféu É com vocês, família Tá parecendo o Big Brother Pedro Bilal Se você quer que o Magneto fique na casa Vote um Terceiro declarado, família É bate e volta sinistreira Dois versos pra cada, hein Agora o bicho pega Pera aí, Alva Pausa o beat aí Ainda não Pera aí, Alva Pausa aí Pausa aí, pausa aí Vou tirar o para o ímpar Pra ver quem vai começar Magneto, você quer para o ímpar Ímpar Fechou No 3, cada um vai falar o número Certo? Conta aí, Andrade Vamos lá 1, 2, 3 2 5 5 2 2 7 Mag que ganhou Reféu começa Reféu começa Agora sim, DJ já tá apto pra soltar o beat Certo, Alva? Vai, papito Pintarela Uou 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 Aê 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 Ei 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 Magneto, papo reto Você vai entrar em perigo Você tem filho Mas em casa Eles que te põem de castigo Pra você não der Eu entendo aqui dessa parada O seu cílio te bate E te nega a mesada Não é a minha correria Não vem rimando com essas patifarias Entendi BK Isso que eu consumo É do professor sentar E sempre ouvir o aluno É por isso que eu não me assombro Você entendeu tanto o BK Que cê zerou todos os combos Não adianta, moleque Então cê sinta Aqui é por segundos É dois coros por trinta Tá de sacanagem Rima agora pra mim Isso é viagem Porque agora tá de neurose Se virar nos trinta, mano Isso é papo de precoce É por isso que você não tá somando Tá cheio de viagem Por isso cê tá travando Cê não fala nada com nada E você se afoga A sua viagem tá grande É o tipo das suas drogas Nada a ver Cê manda mal Tô viajando no meu estado Derrota interestadual Que você tem Sabe que você não manda bem Vai perder hoje E não vai mais além Olha só Agora você vai se fuder Quer contar com os títulos Chama eles pra defender Porque tá ruim pra você Em cima do instrumental Lembro pensado Pra te ajudar Que no presente Leva um pau Nada a ver Não quero brigas Falou de 300 Chavo Venturas Eu sou o Tigas E não adianta Cê vai se fuder Tigas 300 Aí ficou ruim pra você Ô louco meu Pô, pô, pô Tem, tem, tem Blau, blau, blau Blau, blau Blau, blau Tá maluco, tio Vamos pra votação Número 1, Magneto Número 2, Refel Valendo Magneto Número 1 Refel Número 2 Quantas pessoas Online, família? 3.729 pessoas Muito obrigado A todos vocês Que estão de casa Nos assistindo Isso é muito importante Pra nós Porque tá todo mundo Se prevenindo A BDA aí Respeitou A saúde de todos Magneto Seu feio Te amo Te amo Mas mandei, Refel Você ganhou Certo, meu amigo Próxima fase Parabéns Magneto Magneto Você diretamente Da Batalha do Coliseu Mano Conta pra nós Um pouquinho A experiência De estar sendo Os personagens principais Nessa evolução Da CNRJ Quem está tossindo De 2020 Falou Família Gratidão total Tá ligado É um momento Foda E nós do Coliseu Agradecemos E somos Tipo assim Reais gratos A Batalha da Aldeia Por toda a ajuda E todo o apoio Que vocês nos dão Até hoje Tá ligado E esse é o real Sentido de Hip Hop Mano Um ajudar O outro A chegar Ao nível Tá ligado Se as batalhas Estão no nível Que estão hoje Agradeço a Aldeia Gratidão Por ter participado Se inscreva No canal Da Batalha do Coliseu Rapaziada Porra, irmão Sem palavras Mano Você tá ligado Que você é irmão De verdade Você é meu mano Almeida Cara Sem palavras Por tudo que vocês Estão fazendo Pela cena no Brasil Rio de Janeiro Tá pegando fogo De novo Graças a vocês E é isso aí Galera Todo mundo se inscrevendo No canal Da Batalha do Coliseu Certo Quebrada Esse ano Vai ter desafio Fala tu, Mag Com certeza Assim que o Corona For embora Coliseu Verso a Aldeia Ah, moleque Tamo junto, irmão Obrigado de coração Por ter participado, mano Fala tu É, nóis Quebrada Porquinha E ela rebola pra mim Rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Provisou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom